Boa noite a todos, cumprimento aqui o presidente da casa, o nosso vice-presidente, o secretário da mesa, o companheiro Daniel Oliveira, os demais colegas vereadores, toda assistência presente e todo o público presente nessa casa. Como eu falei na reunião Extraordinária, hoje, para mim, oficialmente, a estreia, e até como é o companheiro também, o Manuel Marcos, que estão nós dois estreando nessa noite aqui, e a gente é tudo artista, viu, a gente faz a estreia logo. E nessa primeira estada nossa na tribuna aqui, a gente precisa apresentar nossas demandas Um primeiro passo, eu queria fazer um pedido direto ao nosso presidente da casa, o vereador Fabrício Promoções, uma solicitação para que essa casa contrate duas situações. Primeiro, um curso de atualização de social média a todos os vereadores e assessores de cada garante, visto a necessidade que temos hoje, de que as informações, hoje, nós temos um grande volume de informações o tempo todo. E eu percebo uma grande deficiência da maioria dos companheiros, não só deficiência, ou dificuldade até, de lidar com essas novas ferramentas digitais. Mas é uma questão que a gente também não pode fugir dela. Ou a gente se adapta, ou vamos ficar para trás. E muitas das vezes, eu digo sempre e brinco nisso, que não é complicado hoje em dia, não foi feito. E há necessidade de que os vereadores dessa casa consigam fazer essa interrupção com a população, com o cidadão, dos trabalhos que ele vem realizando, das ações que ele vem realizando, e eu garanto que isso vai gerar um dinamismo maior para o mandato de cada companheiro, de cada colega. E, principalmente, as informações vão chegar na ponta com mais assertividade, por mais que ele seja transmitido ao vivo pelo canal da Câmara, por mais que ele seja transmitido pelo companheiro de imprensa, mas a gente sabe também que cada vereador tem público, tem uma área de atuação. Então, quanto mais localizada e profissionalizada forem as informações, eu acredito que ganha tanto a população quanto nós, vereadores. Uma outra situação, presidente, é exatamente para quem eu observei que a nossa casa não tem uma assessoria de imprensa. Isso é uma observação em que 80% das câmaras municipais do Brasil, elas são muito ineficientes na comunicação com o cidadão. Às vezes, a informação, quando ela chega no cidadão, que foi tratada aqui, que foi debatido aqui, ou a informação já está ultrapassada, ou ela já foi mudada diversas vezes na rádio, que tira a efetividade do nosso trabalho e atrapalha essa interlocução para toda a população. Então, presidente, é um pedido que eu faço, a mesa dessa casa, tanto a contratação de uma assessoria de imprensa para a casa, quanto o curso de social media aos vereadores e às pessoas dos ventos, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com a população. Também aqui, três indicações ao nosso executivo, prescindido ao nosso prefeito, Maurício Almeida, no sentido de que esteja feita a instalação de editores de velocidade e sinalização na esquina das ruas Coronel Serrão, com a rua Vaz e dos Poções, devido ao grande número de acidentes relatados e presenciados por esse vereador também. Esse cruzamento, ele se refere ali na rua Coronel Serrão, em frente à Academia Marinhos dos Esportes, todos já sabem do grande fluxo que acontece naquela região. Eu recebi umas três reclamações de perguntas também de frequentadores, usuários da Academia e moradores, e recebi também alguns vídeos que me deixou muito preocupado com a quantidade de acidentes que vem acontecendo naquela esquina. Sabemos da grande movimentação que aquele espaço que aquela academia gera, tanto de adultos, adolescentes e crianças. Então, fica aqui o nosso pedido ao Secretário de Obras, ao nosso Secretário de Obras, Lázaro Votos, uma sinalização e a colocação de redutores de velocidade no cruzamento dessas duas ruas. O outro pedido que o mandato desse vereador faz ao Executivo Municipal é com relação, foi até citado mais cedo aqui, sobre a questão das palimentações, quando o companheiro do secretário relatou sobre a inscrição dos cargos de calceteiros, que até me preocupa diante disso. Vocês, todos aqui como bons januarenses, sabem que 80, 85% da zona urbana pavimentada, ela é pavimentada em paralelocíbaros. É um processo histórico na nossa cidade, as pavimentações de paralelocíbaros na cidade existem há mais de 100 anos. A januária já até exportou para outros estados paralelocíbaros na época dos vapores. A gente sabe também que é o meio mais fácil e mais barato à época, pela abundância de matéria-prima que tem na nossa região, e tornou-se um traço cultural e histórico na nossa cidade de calçamento de paralelocíbaros. Porém, nós mesmos sabemos que a manutenção não é coisa fácil, muito pelo contrário, é uma manutenção muito dificultosa, onde demanda muita compra e obra e, lógico, recursos. Sabemos também que as novas pavimentações são sendo feitas via pavimentação asfáltica ou bloquetes de sabatos. Sabemos também que há alguns anos atrás está impedida a retirada de novas pedras e dos forros aqui por questões de licença ambiental, até porque todos são morros e são passíveis de cavernas. Então, para isso, demandam o escuro para que se obtenha licença ambiental. Mas por que eu estou discorrendo sobre isso? Alguns novos colegas e público presente já devem ter observado na cidade um tapa-buraco, que é a operação tapa-buraco que a gente chama, no meio dos paralelocíbaros estão sendo inseridos bloquetes sextavados. No primeiro momento, a solução pode até parecer assertiva, mas está causando um dano cultural e de algo que já é um patrimônio histórico da cidade, está se gerando vários rebentos que, em pouco tempo, vai virar uma confusão generalizada de materiais, que um material se comporta diferente do outro. E me preocupou mais ainda quando, há duas semanas atrás, foi feito esse tapa-buraco na área denominada de centro histórico da cidade. E a gente, o centro histórico da cidade, para quem não conhece, a gente pega sempre como limite amarecial do Otório aqui no sentido do cais e isso vai até a Rua de Vá. E naquele perímetro, em frente ao beirinho do Banco de Tauro, no final da Cesar Alguia, com a Praça do Mundo Daniel, foi feito o que eu chamo de um mesmo fracistaia. Pegou os paralelos de pavimentação de quase 100 anos e colocou-se em todos os bloquetes sextavados. Sem a observância de estar infringindo uma lei federal, estatual e municipal, que é a lei de proteção do patrimônio histórico. O entorno da Praça do Mundo Daniel, a maioria daqueles imóveis são imóveis de mais de 100 anos de idade, todos inventariados, como são os livros que inventariavam no princípio. E quando uma edificação prévia, seja ele tombado ou inventariado, todo o seu entorno tem que ser preservado às características originais. Então, o pedido do mandado desse vereador pede a imediata recomposição dessa parte do centro histórico, a Praça do Mundo Daniel, e que também pare, de momento, a arremendar o calçamento da cidade de paralelo com os bloquetes. Como eu falei, a gente sabe da dificuldade do custo dos bloquetes, mas também tudo que se capacite uma equipe, se faça um estudo ambiental de uma área de extração das pedras, é possível conseguir-se para uma educação. E o mais importante, quando a gente fala de calçamento, a gente só lembra de tirar poeira, de que não tem poeira. Mas lembrem-se sempre, nós estamos numa cidade que vai para 163 anos, só de emancipação que a história remete a 400 anos. Vamos fazer o seguinte, pensamento. Tudo que se remeta, uma hora o remendo cai. Ou vai-se a cirurgia para resolver o problema, ou fica-se fazendo o curativo e não sabemos até quando o doente vai suportar algo. Então, o pedido do presidente que a gente pede, partindo também à Secretaria de Obras, a recomposição do trecho da Praça do Mundo Daniel e a imediata paralisação dessa mistura de materiais nos forçamentos de paralelo. Também encaminham à mesa dessa casa um anteprojeto de lei, do qual ele dispõe sobre a proibição da suspensão por parte das concessionárias de serviços básicos de fornecimento de água tratada e energia elétrica, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e vésperas de feriado. Isso aqui, então, somente é para que as duas concessionárias estaduais, a de energia e a de água, não façam, não realizem mais cortes de energia, seja ele com lina de imprensa, seja ele com qual motivo for, nas sextas-feiras, vésperas de feriado e sábado. Desde bem claro que esse anteprojeto de lei na Secretaria de Obras Executivas, em momento algum, ele visa beneficiar o infrator, o mal pagador. Mas é que todos nós aqui temos em exemplo de famílias, principalmente famílias em estado de vulnerabilidade, que às vezes não pagam a conta, porque não tem dinheiro nem para comprar comida para botar na geladeira, ou seja lá, com dinheiro para pagar a energia. E muitos desses perdem um pouco do que tem por falta de energia no final de semana, às vezes tem enfermos de casa, doentes de casa. Então, isso fique claro, esse anteprojeto ele visa o benefício às famílias em estado de vulnerabilidade e que não podem, além de não ter o recurso para financiar o serviço que é público, eles precisam manter o corpo que tem em casa. Então, esse anteprojeto de lei, Presidente, ele visa a preservação desse direito sagrado de ter energia a essas famílias que não têm consciência. Como, e para finalizar, como o companheiro Anaíl falou, já foi pedido quase tudo aqui, mas eu vou se investindo em alguma maneira de pedido, eu gasto muito rápido aqui também. E já que a gente falou, todo mundo falou em reformas, pedidos, eu não posso deixar aqui também de encaminhar com a nossa pedida executiva, nosso prefeito, tratando, a gente sabe que a cidade tem diversos jogadores públicos que estão demandando reforma, em ruas que demandam palimitação, mas eu não posso deixar de citar aqui a necessidade de uma reforma na Praça Tiradentes, é uma praça símbolo da nossa cidade, é uma praça hoje que tem grande atividade econômica, que é onde acontece os eventos sociais, os eventos voltados à melhoridade, práticas desportivas, então a gente faz esse pedido executivo também. E, como o vereador, o colega vereador Pesquique falou, também reforço, pedido executivo, e acredito que já está em vias de ser anunciado, as participações do bairro de Pila Verde, um bairro que eu tenho grande abenço, um bairro que tive a honra de levar pela Pila Verde, o atual prefeito paulista, o prefeito maior, onde foram muito bem recebidos, criaram um compromisso com a comunidade, e eu tenho certeza que tudo o que foi falado junto à comunidade, ativado, será feito. Por hoje é só, meu, muito obrigado a todos.